Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com moto. Também vou dar o significado de sonhar que a sua moto foi roubada ou com moto roubada. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de você sonhar com moto. Você sonhou ou que você estava vendo uma moto ou que você estava andando em uma moto ou que você estava em uma moto muito bonita ou em uma estrada muito bonita. Esse sonho significa que você entrará em um momento de grande liberdade na sua vida. Você vai ter liberdade para você fazer o que você deseja no teu coração. Você vai ter foco, você vai ter força, você vai ter energia, alegria e você também vai estar em uma autoestima muito forte para você lutar pelos seus ideais, para você conquistar os seus objetivos e para você realizar todos os seus objetivos e para você realizar todos os seus sonhos. Sonhar com moto ou vendo moto ou pilotando moto ou em cima da moto, esse sonho é muito bom. Ele também está indicando que você vai vencer todos os obstáculos da tua vida e que você estará lutando para vencer também os teus desafios. Esse sonho também está querendo dizer que na tua frente não vai ter barreiras, porque assim como que uma moto, ela se locomove muito mais fácil e passa por lugares mais estreitos do que um veículo como carros, caminhões, ônibus, assim como que a moto, ela tem mais facilidade em passar por qualquer caminho, assim também é você sonhar com moto. Você passará por grandes obstáculos e vencerá e não vai ter obstáculo que vai parar você, porque você vai estar com foco, alegria, segurança. Você vai se sentir livre, livre para vencer tudo o que estava na tua frente. Você vai vencer, você vai passar por cima de todos os problemas e você vai ter grande vitória. Você vai prosperar, vai ter sucesso e você vai se alegrar muito. Então sonhar com moto é muito bom, tá? Pode esperar a tua vitória, a tua bênção, pode aí já começar a levantar suas mãos para os céus e agradecer a Deus pela tua vitória. Acredite, tenha fé, porque você vai estar no controle da situação, tá bom? Agora, e você sonhar com moto roubada ou você sonhar que a sua moto foi roubada, mesmo que você não tenha moto, mas você sonhou que a sua moto foi roubada ou que você tenha moto e a sua moto foi roubada e você não encontra ela no sonho. Esse sonho já não é bom, é um sonho negativo, é um sonho ruim. Significa que você está com medo, você está insegura ou inseguro de não conseguir realizar todos os seus projetos, todas as suas ideias, todos os seus sonhos. Você está inseguro ou insegura ou com medo de não conseguir chegar aonde você quer. Talvez você tenha algo que você quer muito, é o seu sonho, é a sua vontade. Só que devido a alguns problemas, devido a algumas barreiras, alguns impedimentos, você está se sentindo incapaz de conquistar os seus objetivos e de realizar os seus sonhos. Ou seja, sonhar que a moto foi roubada ou sonhar com o roubo de moto é ao contrário de você sonhar com o moto que você está pilotando. Porque sonhar que a moto foi roubada é ruim. Significa a sua baixa estima que está descendo a cada vez mais. Também sonhar que a moto foi roubada significa que alguém que está próximo de você, Esse alguém pode ser algum amigo, amiga, alguém no seu trabalho, ou alguém na sua sociedade, ou alguém que faz parte com você em algum negócio. Até mesmo alguém na igreja, ou alguém em alguma circunstância da tua vida. Esse alguém está com inveja de você e está tentando te prejudicar nos bastidores, entre as outras pessoas. Então, também sonhar com moto roubada é alguém tentando te prejudicar, te defamar, tirar a sua honra, tirar a sua paz, tirar a sua felicidade, tirar os seus projetos, porque está com inveja de você, está tentando te prejudicar e tirar o controle da tua vida. Deixar você sem o controle das suas ideias, deixar você sem o controle do seu futuro, deixar você sem controle da sua situação. Ou seja, é alguém tentando te prejudicar de todas as maneiras. Tá bom? Então, está aí a interpretação de sonhar com moto, que você está pilotando, sossegado, e de sonhar que a moto foi roubada. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, porque nesse canal tem muitos tipos de vídeos com seus sonhos e com suas interpretações. Se você quiser saber de algum sonho que você teve, é só você digitar, diz a verdade Santos, coloca aí vírgula, e digite o sonho que você teve, o tipo de sonho. Aí vai aparecer os vídeos desse canal com os sonhos que você teve, com as suas interpretações. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.